Estamos chegando a mais um final de semestre. Um semestre diferente. Quando começamos em fevereiro, jamais imaginaríamos que seria assim. Cheio de desafios, de descobertos, de lutas. Não foi fácil. Gente, não foi fácil pra ninguém. Mas, depois da chuva vem o sol, depois da noite vem o dia, depois do trabalho vem a recompensa. Vem a alegria do dever cumprido, de termos lutado o bom combate. Nós vencemos. E isso é muito bom. Esse sentimento de vitória, de superação. Não foi um semestre em compasso de espera. Um semestre perdido. Assumimos o controle das nossas vidas. Fizemos a diferença. A vitória é de todos nós. Alunos, professores da nossa universidade. Eu sou a Elisabeth Matheus, aluna do curso de Ciências Aeronáuticas. Eu sou o PUC Goiás. Eu sou o Bruno Guedes. Sou aluno do curso de Ciências Aeronáuticas. Eu sou o PUC Goiás. Eu sou o Emmanuel. Sou aluno do curso de Ciências Aeronáuticas. Eu sou o PUC Goiás. Sou Milena. Sou aluno do curso de Ciências Aeronáuticas. Eu sou o PUC Goiás. Eu sou o Yuri, sou aluno de Ciências Aeronáuticas da PUC Goiás. Eu sou a Nayane, sou aluno de Ciências Aeronáuticas da PUC Goiás. Eu sou o Lucas Manuel, aluno do curso de Ciências Aeronáuticas. Eu sou o PUC Goiás. Eu sou o Emily, sou aluno do curso de Ciências Aeronáuticas. Sou o PUC Goiás. Eu sou o Ronaldo, sou aluno do curso de Ciências Aeronáuticas Eu sou o CUC Goiás